Oi gente, bom dia meus amores, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero muito que sim, comigo tá bem, graças a Deus. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem já sabe, regaça o dedo no like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Eu soltei o vídeo aí anterior, que eu falei que eu tava triste porque o celular quebrou e tudo. E realmente né minha gente, a gente fica triste sim, porque eu quero um sonho, que é um desempenho aqui pro canal. Mas a gente não vai ficar chorando por conta disso, o mais importante é a gente ter saúde né, os nossos filhos tem saúde e é isso que importa. O vídeo hoje vai ser aquele vídeo top topzera da balada. Agora são exato 7 horas da manhã, eu ainda me encontro aqui ó, na casa da minha amiga. Gente, eu acabei de levantar, ainda não tomei café, vou tomar meu cafezinho. E eu tô esperando meu primo pra vir me pegar, meu primo ele é mototaku gente tá, pra quem não sabe. Aí eu tô esperando ele me buscar, eu vou lá no centro, no Banco do Brasil, pra poder sacar o dinheiro. Eu vou na lotérica, pra poder pagar aqueles talões que eu falei pra vocês, que estavam vencidos. Que era um parcelamento que a minha irmã tinha feito, só que venceu gente, tá tudo vencido. Aí, gente, eu estava num grupo né, eu Gleice tinha criado um grupo no WhatsApp, as amigas da Gleice, tá certo? Aí muita gente participou e tal, as meninas lá do grupo me ajudou, mandaram, todas juntaram, mandaram uma quantia na minha conta, que bateu o valor pra pagar os talões. Elas me ajudaram, graças a Deus. Aí hoje é o dia né, eu tenho que pagar esses talões gente. Eu liguei pra minha irmã, mandei mensagem pra ela, pra poder acelerar mais o processo. Pra ela poder agilizar o religamento da água, porque lá em casa tá feio gente, sem água. E hoje, nesse vídeo também, eu vou aproveitar que eu vou no centro, e assim que eu pagar os talões, eu vou lá no rapaz né, naquelas lojas de conserto, que conserta celular, pra saber gente, porque eu ainda não fui, eu vou lá saber me informar, se aquele celular tem conserto, e se tiver conserto, qual o valor que vai ficar. E depois disso tudo, eu vou voltar aqui de novo pra casa da minha amiga. A gente vai ficar esperando a filhinha dela voltar da escola, que ela sai umas 11 horas da escola. Assim que ela sai da escola minha gente, eu e minha amiga vamos lá pra casa, pra minha casinha né, que é a casa da minha irmã. Porque lá tá todo sujo, vocês sabem. E essa amiga minha, eu chamei ela, eu perguntei se ela poderia me ajudar na faxina, e ela disse que vai minha gente lá me ajudar, pra mim poder terminar logo. Porque gente, não tô dando conta não. Direto eu vou lá, faço uma coisinha e volto pra trás. Aí hoje eu chamei ela né, falei, bora lá me ajudar amiga, pra ver se eu consigo terminar logo essas coisas, que eu preciso ir embora pra casa. Porque desde quando eu voltei, eu voltei de Maceió gente, que eu tô nas caras dos outros. Eu tô parecendo aqueles andorim, como é que fala? É andorim? Não sei. Só que eu tô de porta em porta minha gente, eu tenho que sossegar o facho. E minha gente, assim, eu já agradeci né, todas as meninas lá do grupo, que me ajudaram, que mandaram o valor na minha conta, pra me conseguir pagar todos os talões. Mas eu quero agradecer aqui, em público tá, pra todo mundo ver, mais uma vez. Meninas, eu não vou lembrar gente, o nome de todo mundo tá, não vou lembrar, porque foi muita gente, foi muitas meninas que foram mandando, mandando. Mas gente é isso, eu quero agradecer de novo tá. Meninas, eu sei que vocês estão me assistindo, desculpa não lembrar o nome de todo mundo, mas assim, quero agradecer muito, 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 muito obrigada, de coração mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, e que multiplique três vezes mais, quatro vezes mais na vida de vocês, tá certo gente? Olha aqui meus amores, esse é o meu cafezinho da manhã, cafezinho preto, com biscoito pocazoi. Quem aí já ouviu falar né, eu tenho certeza né, que muita gente. Famoso pocazoi gente, eu lembro desse biscoito galera, no tempo da minha avó, quando minha avó era viva. Gente, pense no biscoito que fazia sucesso entre as crianças. Hoje eu acho que não faz tanto sucesso assim não, sabe? Que as crianças hoje querem comer recheado e tal. Mas no meu tempo, quando eu era criancinha, esse biscoito que fazia sucesso viu? Eu comia demais, e eu não comia assim não, separado. Eu pegava o biscoito, tacava dentro do café e comia de colher. Pessoal, como tá o tempo por aqui ó, bem carregado gente, bem informado. Foi por isso que ontem eu não consegui ir na rua pagar os talões de água. Porque choveu muito, choveu muito e eu não pude sair de casa não. Olha aí ó, e hoje vai cair mais pé d'água viu? Minha gente, eu já tô aqui no banco ó, sacando dinheiro pra poder pagar os talões. Já saiu ó, certinho, agora se bora. Meninas, olha só pessoal, já paguei todos os talões de água ó. Olha só gente, um, vou contar pra vocês poderem ver. Dois, eita! Tá indo embora o talão. Aqui tem dois gente ó. Três, vou contar gente, pra vocês poderem ver ó, acabei de pagar. Três né, quatro, cinco. É claro que o quinto gente, o quinto não tava vencido. Só que eu decidi pagar logo, também. Olha só, a data de vencimento ó. Quinze do doze. Esse daqui não tava vencido, esse aqui vence mês que vem, mas eu já resolvi pagar ele, pra mim ficar tranquila. Esse daqui já tava vencido ó, quinze do um. Aí tem esses aqui também ó, já tava vencido ó. Quinze do sete. E esse daqui também ó, quinze do nove. Gente, se a câmera estiver desfocando, me perdoa, é porque, vocês sabem né? E esse quinze do oito. Tá tudo, tava tudo vencido. Agora, graças a Deus, eu já paguei tudo gente. E agora eu vou guardar aqui. Acabei de sair da lotérica pessoal, como vocês poderam ver né? É, eu paguei. Todos os talões gente, todos. E até mostrei pra vocês né? Os comprovantes de pagamento. Mostrei também as datas né, que tava vencido. Só tinha um, que não tava vencido. Mas eu resolvi pagar logo. Porque, que fica melhor pra mim né gente? Já que eu já tava com o dinheiro dos talões. Aí eu paguei tudo. E, agora gente, eu tô na rua. Ah, eu acabei de mandar foto também pra minha irmã. Mandei todas as fotos dos talões pra minha irmã. Pra ela poder pedir a religação da água lá pra mim. Porque eu tô na rua. Aí eu tô muito ocupada. Resolvendo muita coisa. Agora eu vou ali na... No cara né? Que conserta celulares. Tô chegando já. Eu não sei nem se tá aberto. Porque tá tão cedo meninas. Eu acho que não é nem oito horas da manhã ainda. Mas eu tô indo ali ver né? E se não tiver aberto, eu vou esperar abrir. Porque eu preciso né gente? Saber. Tô atravessando a rua aqui. Esperando o carro passar. Tomara pessoal. Que não fique tão caro viu? Pra poder consertar o celular. Mas se tiver conserto gente. Já é bem melhor. Pior é se o cara dizer que não tem conserto né? Cheguei aqui já meus amores. Tô na porta ó. Tá fechado. Mas eu vou ficar aqui esperando abrir. Pra mim poder ver né? Diz que abre oito horas. Agora é sete e cinquenta e sete. Já tá dando oito. Eu tô aqui minha gente ó. No centro da cidade ó. Bem no centro mesmo. Olha como é que tá. Algumas lojas estão abrindo ainda. A Loterica ali também já abriu ó. Outras lojas estão fechadas. Então é só aguardar mesmo. Como vocês sabem que eu vou com a minha amiga lá em casa hoje. Dar faxina na casa né? Lá em casa tá sem produto de limpeza. Tá sem buchinha assim ó. Pra lavar os pratos. Tá sem sabão em pó. Aí eu já vim aqui no mercado ó. Tá sem pão de chão também. Pra poder limpar. Aí eu já vim aqui no mercado comprar os produtos de limpeza. Pra poder levar. Eu vou pegar aqui meus amores ó. Um pacotinho de sabão em pó. Desse ala. Eu gosto. Ele é muito cheiroso. E ele é muito bom também. O valor dele tá R$8,99. Eu vou levar um pacotinho. Eu quero levar um cloro também. Mas olha o valor gente. Desse cloro. R$3,39. Um litro. Tem esse aqui também ó. Da Teiu. R$2,85. E eu acho que eu vou ter que levar dele mesmo viu. Não tem jeito não. Eu vou ter que levar um litro de cloro. Porque lá em casa não tem não. O desinfetante que eu gosto. É esse daqui ó. Vocês já sabem. Já mostrei várias vezes aí no canal. Esse aqui da Uau. Ou Casa e Perfume. Que é esse aqui ó. Maravilhoso. Muito cheiroso. Olha o valor dele gente. R$4,59. Eu acho que eu vou levar esse. Eu já tô mais acostumada. Mas tá o mesmo valor ó. Não tem diferença de preço não. R$4,59 também. Eu vou levar esse aqui ó. Porque é de lavanda. Eu gosto muito de lavanda. É bem cheirosinho. Sabão. Eu não vou levar. Porque lá em casa tem 5 barras. Ah. E as meninas aí que sempre perguntam. Glace. De qual marca é esse sabão que você usa? Que espuma demais nos pratos. Gente. É esse ó. Da T.U. Pode ser de qual marca? Qualquer marca desses aqui. Eu já usei. Mas o que eu mais recomendo é o da T.U. Pensa gente. Num sabão bom. E espuma viu. Eu só não recomendo muito o preço. Tá. Tá muito caro. Mas ele é top. Gente. Eu lembro que. Antigamente. É. Uma barra de sabão dessa. Era um real. Hoje. Olha o valor. 6 e 15. Muito caro véi. Eu vou pegar aqui também agora. Um paninho de chão. Pra passar pano na casa né. Gostei desse branquinho aqui ó. Acho que eu não vou levar um só não viu gente. Eu vou levar três. Porque lá não tem pessoal. Pão de chão. Não tem. Não tem. Acabou tudo. Meus panos de chão rasgou tudo. De tanto que eu taco no cloro. Porque eu gosto de ver eles branquinhos. Eles acabaram rasgando. Olha o valor gente. 7 e 29. E eu vou levar só desse branquinho. Porque eu gosto. Vou levar três. Três panos de chão. Porque aí. Um eu deixo no banheiro. Um eu deixo na porta da cozinha. E o outro fica de reserva. Tem pano de prato aqui também ó. Mas é pequenininho esses panos de prato. 4 e 49. Tem flanelinha. Eu tô querendo levar uma flanelinha gente. Pra poder limpar as coisas. Porque lá. Eu fico pegando blusa dos meninos. Não tem aquelas blusas velhas. Que a gente rasga. Aí quando não usa mais. Eu rasgo. Pra poder limpar as coisas. Acho que eu vou levar. Tá 2 e 99 gente. Ó. Três reais. Eu vou pegar duas flanelinhas. Não. Vou pegar só uma só. Tá bom. Tá aqui ó. Três panos de chão. E uma flanela. Por enquanto. Eu só peguei isso aqui ó. Mas eu vou continuar dando uma olhadinha aqui. Pra ver o que que eu vou precisar. Amaciante. Eu gosto de comprar desse. Mas eu acho que eu não vou levar não gente. Amaciante não. Hoje não. Deixa pro outro dia. Isso aqui eu tenho lá em casa. Que é a diaria panela ó. Deixar a panela brilhando. Eu acho que já acabou gente. Não falta pegar nada mais não. Eu já tava me esquecendo de pegar a buchinha aqui pessoal ó. Agora eu não sei viu. Qual que eu pego. Isso é da Teu. Eu queria aquela buchinha que não arranha. Mas eu não sei qual que é. Ela é uma... É tipo uma azulzinha que eu já vi nos vídeos das meninas. Que não arranha as panelas. Ah não sei se é essa gente. Será que é essa? Ah aqui ó. Não risca. Tá vendo? Eu acho que é essa. Eu vou levar uma dessa pra lavar os pratos. E vou levar uma dessa aqui pra lavar o banheiro. Tá ótimo. Vou pegar também aqui gente. Um pacote de bombril. Ó. Confesso tá. Confesso que eu não gosto dessa marca Solan. Porque ele assola mesmo. Ele some. Você molha ele e ele desaparece. Eu vou pegar bombril. Que eu já tô acostumada viu gente. Bombril ó. O valor é R$2,75. E do Assolan é R$2,25. Mas eu vou nesse aqui que eu já tô acostumada. Antigamente gente. Quando eu era casada. Eu usava esse negócio aqui ó. Bom ar né. Que chama. Não. Esse daqui não é o bom ar não. Sei. Ah é bom ar sim aqui ó. Bom ar. Só que o valor dele tá R$10,99. Eu não vou levar não. Mas pensa no trem cheiroso. Pra quando você limpa a casa. A casa tá limpinha. Aí vocês vão e aplicam viu. É muito bom. Eu tô precisando levar isso aqui também minha gente. Olha só. Quem conhece. É saco de lixo. Ó. Uma vez eu levei esse aqui ó. Esse pequenininho. De 10 litros. Só que não coube na lixeira. Ficou muito pequeno. Acabava rasgando a toa. Aí hoje eu vou levar 15 litros. Pra mim testar. E talvez fica do tamanho da lixeira certinho. O valor dele tá R$5,99. Vou escolher aqui agora uma pasta de dente gente. Porque eu lembrei né. Que lá em casa não tem. Eu gosto muito dessa aqui ó. Sorriso. Porque eu não acho ela tão forte. A Colgate eu acho muito forte. Que é essa aqui ó. Só que bom que ela é boa né. Mas eu vou levar dessa mesmo. Eu só não tô. Ah tô vendo aqui o valor dela. Tá R$2,89. Eu vou levar só uma mesmo. Dá pra passar praticamente um mês. Só eu e dois meninos. Pessoal. Eu vim comprar exatamente só produto de limpeza né. Mas eu lembrei. Que quando eu fui pra Maceió. Eu prometi pra minha vizinha. Um chocolate. Aí gente. Desde quando eu voltei pra Maceió. Essa vizinha minha. Tá cobrando o chocolate dela. E ela tá preenha né. Aí eu vou levar logo. Antes que ela bote trem só em mim. Tá aqui ó Mariana. Tua caixa de bombom viu. Gente. Olha onde eu já estou. Comprando fralda pra Emanuele. Minha gente. Olha só o que eu comprei. Comprei um chaveirinho. Pra poder colocar a chave lá de casa. Porque fica sumindo gente. Pensa num trem que suma dentro de casa. É a tal da chave viu. Aí eu comprei logo um chaveirinho bem grande ó. Um formato de um celularzinho. Aí agora eu tô aqui comprando o cadeado. Olha só. Porque aí vocês lembram que eu mandei fazer o portão lá em casa. E não veio com cadeado né minha gente. Senão eu tô querendo demais. Aí eu passei aqui ó. Nesse local onde vende chave. Nesse local onde vende chave, cadeado. Aproveitei e já comprei também ó. Porque o portão lá do fundo tá sem. Sem nada. Só o portão da frente que tem chave. O do fundo não tem nada. Nem cadeado nem chave. Aí o bom que quando eu compro o cadeado já vem a chave. Aí eu aproveitei e comprei esse chaveirinho. Pra poder colocar a chave pra não sumir. Acabei de chegar aqui. Meu primo já foi embora. Ele me deixou aqui na porta. E pessoal eu trouxe o celular de novo ó. Porque o rapaz disse que era 240 pra consertar. E a outra loja eu fiquei de saber né. Fiquei esperando o orçamento. Só que não saiu. O cara não respondeu pra eles lá. Aí o que eu fiz? Eu trouxe o celular. Peguei o contato de uma loja. Peguei o contato de outra loja. Pra saber qual que vai ficar mais barato. Uma loja já respondeu. Diz que fica 240 reais. A outra não me respondeu. Eu vou esperar. E agora eu tô aqui na casa da minha amiga de novo. Eu vou esperar da meio dia. Que é a hora que a filha dela tá chegando pra almoçar. E depois que a filha dela chegar da escola. A gente vai lá pra casa né. Pro meu bairro. Pra gente poder dar faxina na casa toda. Arrumar tudo. Gente. Tá aqui ó. As coisas que eu consegui comprar lá no mercado. Eu vou tirar da escola aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Eu comprei na rua né. Eu tava vindo embora. Aí no ponto de ônibus. Eu parei né. Porque tava chovendo. Aí o rapaz tava vendendo isso aqui ó. Um gel. Pra dor. Que aqui tá dizendo que é pra. Dores na coluna. Dores musculares. Dores nas pernas. Dores reumáticas. Ah gente. É todo tipo de dor. Foi 15 reais esse bichinho. E eu tô cheia de dor gente. Cheia de dor. Aí aqui ó. Eu comprei também. Um pacote de fralda pra Manu. Cês viram né. Que eu parei lá na farmácia. Ela usa dessa aqui ó. Baby Flock. Flock Baby. Vem 24 fralda. É XXG. Aí aqui. Essa caixa de bombom. Eu abri ó. Pra dar as crianças. Que as crianças pediu né. Mas é da minha vizinha gente. Cês sabem que ela tá grávida né. Eu falei pra vocês aí. Aí eu tô levando pra ela. Porque eu prometi né. Eu tenho que cumprir. Aí aqui ó. São os produtos de limpeza. Vou tirar aqui. Sei lá tá aqui dentro da sacola. Porque eu botei aqui dentro. Ó. Aqui eu comprei três pães de chão. Cada um custou R$7,29 ó. Um. Dois. Três. Três pães de chão. Comprei um cloro. Ó. Da Teiu. Pra lavar o banheiro. Lavar a casa. Que hoje a gente vai dar uma bela de faxina mesmo. Aí comprei um desinfetante desse. Da Uau Perfume ó. R$4,59. Comprei um pacotinho de sabão em pó. Pra lavar a casa também né. Lavar banheiro. Lavar roupa. E comprei também um pacote de lixo. R$5,99. E aqui pessoal. Eu peguei uma pasta de dente. Cês viram. Peguei duas buchinhas. Cadê a outra? Ó tá aqui. Ai meu Deus. Achei que tinha ficado lá no mercado. Peguei duas ó. Uma Teiu. E essa aqui que diz que não risca né. Pra lavar os pratos. E peguei também uma flanela. Uma flanelinha. Pra limpar as coisas. Limpar os armários. Peguei um pacote de bombril. Aqui gente. É o escalão pago tá. Cês já viram. Tá tudo pago. Tudo certinho. E é isso minha gente. Aqui é minha chave. Reserva. Que eu vou guardar aqui do cadeado. E foi isso aqui que eu consegui comprar. Pra poder. Eu e minha amiga. Dar aquela faxinona lá em casa hoje. Fô que amanhã que cê quer aparecer? Então fala. Vem pra casinha. Fala. Você gostou das compras? Tá bom. Então a mamãe também gostou. Por quê? E a roupa? Do money craft. Lindão. Olha aqui pra tia. Fala. Oi tias. Oi tias. Dá beijo pra elas. Joga beijo. Assim ó. Gente. Ele tá banguelinho. Porque arrancou um dente. Gente. A minha amiga acabou de sair. Ela foi ali na escola buscar a filha dela. As crianças não. Porque a mais novinha, pequena, não estuda. Ela foi buscar a mais velha. E ela já fez o almoço também. O almoço tá pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês ali a comida. Aí assim que a filha dela chegar. A gente só vai comer. E vai pra casa lá da faxina, gente. Ela vai me ajudar. Como eu já tinha falo pra vocês, né? Eu vou mostrar ali um pouquinho a comida pra vocês. Gente. Se eu tiver com essa cara assim. Porque muita gente pergunta. Né, Gleice? Por que você tá com o olho assim, chorando? É porque eu tô triste em minha mente. Não é por conta de celular não, gente. Pelo amor de Deus. Não pense isso. É outras coisas que estão acontecendo aqui comigo mesmo. O que eu não quero falar. São coisas pessoais. Coisas minhas. É. Amizades minhas. E é isso, tá? É só uma explicaçãozinha pra vocês não ficarem pensando. Porque muita gente pergunta. Porque eu tô triste. Aí eu vou virar aqui. Vou mostrar pra vocês. É o almoço que ela fez, tá bom? Tá aqui, minha gente. Olha só. Ela fez. Deixa eu ligar o flash. Ela fez feijãozinho. Tá fresquinho. Eu não sei o que que é isso aqui. Ah, esse aqui é o restinho da linguiça de ontem à noite. Gente, tá vendo como que a câmera tá desfocando? Cês tão vendo? Ó, aqui arroz, ó. Acabou de fazer. Ela fez pirão aqui também, ó. Pirãozinho de carne. E ela fez também dessa carne aqui, ó. Foi essa carne que ela fez pirão. Carne com osso, né? Que fala. Tá aí. Nosso almoço de hoje. Graças a Deus. Tem que agradecer muito. Que nunca falte o alimento na nossa mesa, viu gente? Meus amores. Já estamos indo pra casa. Pra dar aquela faxina que eu prometi pra vocês. Estamos aqui dentro do carro, ó. E olha só, minha gente. As crianças tá aqui, ó. Samuel, Manu. Minha amiga tá ali na frente. Não sei nem se dá pra ver. Que tá muito claro. De balangar. Quero mais. Eu só sei dizer que é menino demais, viu, minha gente? Olha. É muito menino. Só tem Samuá de macho. É Samuca. Gente, acabamos de chegar. E agora vocês se preparem. Porque vem bagunça. Vem faxina por aí. Vamos lá, né? Já mostrei pra vocês aqui como o cimento ficou. Como os portões ficam. Não vou mostrar hoje no vídeo. Hoje o vídeo é só babado. Faxina pesada. Acho que tá bom pra jogar fora, né? Entendi, né? Porque a gente não pega aqui hoje. Nada. Se a gente já passou e perdido. Tá, tá pior. Vai, tá pior. Vai, tá pior. Vai, tá pior que você mexeu com terra. E agora a gente vai ficar lá fora. Olha, mano. Olha a mão aqui até bonitinha, né? Brincador. Olha a mão aqui até bonitinha, né? Olha a mão aqui, sabe assim, né? E agora a mão brinca, viu? Ela ganhou. Isso aqui é o lixo, né? E ela pede o lixo. É. Bota no lixo aqui. É, esse negócio aqui não tá fácil, não. Oxi, tu disse que tava. Fala com a tua. Cara, mas sei que o trem lá tá feito. A gente não pode usar. A gente não lava lá. A gente não lava lá. É bonito, né? Ela pôs em casa. O sol tá acabando o fogo. Se você botou essa máquina, você pia água, ídolo. Não, ela tá só jogando água pra fora. Porque tem muito jeito. Tá, né? Resulta, né? É, né? E as mamães? É de malu. É isso aí, gente. E aí 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 E aí